O que é o debate? Eu não sei se haverá microfones volantes na sala, sim, existe também o... Portanto, fazíamos já uma primeira ronda de perguntas, talvez pudéssemos compilar três perguntas, devolvíamos à mesa e íamos fazendo assim sucessivamente. Pedimos só que se apresentem, também que digam quem são e que sejam concisos nas perguntas, também tentar evitar intervenções fora do programa, também porque, no fundo, o interessante aqui é, naturalmente, ouvir-vos, mas depois ter o feedback dos nossos convidados. E, portanto, passávamos já às primeiras perguntas, comentários, dúvidas que tenham, portanto, um espaço muito aberto à vossa participação. Aqui uma intervenção, se calhar pudemos já, como não há mais ninguém escrito por já, fazemos a primeira pergunta, que é sempre o mais difícil, pois vocês vão se seguir. Ah, pode dar pra usar isso? É Henrique Costa, da Bandite Racista. Primeiro, eu queria saudar essa iniciativa, da Associação, porque eu queria fazer saudação publicamente, mas eu falava aqui também, novamente, essa iniciativa da Câmara de Loures, e salva-presente também aqui, a presença aqui dos estudantes. Eu acho que é muito importante que esteja cá de estudantes, que esteja o César de Ci, neste momento, sobre essas questões todas, que é, na nossa opinião na rede de racista, a quem devemos chegar, porque serão eles que vão tomar decisões futuras no país, e não estamos crescidos sobre essas questões, podem sempre, como disse o... se eu esquecer o Felipe, é preciso tomar consciência dessas questões todas, para que podamos tomar decisões corretas no futuro, para que não façamos os mesmos erros, e fazer com que o país tome novamente medidas que, como foi muito centralizado aqui, que influenciam as causas destes problemas todas que foram colocadas. Da parte da FAA, o que pensamos sobre toda essa questão no ano passado, no final do ano passado, nos últimos seis meses do ano passado, foi interessante ver que nas redes sociais houve uma forte... um forte relativo, né, que fosse contra os refugiados, que, com alguma piada, chegavam mesmo aos imigrantes, aos imigrantes, vários imigrantes tão brasileiros que tinham, como o próprio Estado da Senna, tinham essa opinião contra... de refugiados, que, prova, toda uma mobilização xenófona e racista, que teve algum impacto, mas depois daquilo caiu, que se desistiu, porque a organização não era assim tão forte quanto isso, mas teve esse impacto. Esse impacto surgiu por algum outro motivo, que é a comunicação social. O papai da comunicação social teve, relativamente, aqueles refugiados, no ano passado, quando aqueles têm um impacto maior na sociedade portuguesa. Esse impacto da comunicação social, e aqui, por outro lado, mais ou menos, assim, mas acho que é mais importante ressaltar essa questão, a comunicação social tem que, por diversas vezes, como aconteceu agora no caso da Polônia na Alemanha, a comunicação social avançou logo com... com toda uma construção sobre a exploração da Polônia, quando fomos ver, não eram refugiados que estavam, naquele caso, concreto, de violações e assédios, lá vai seguir o ano novo. E aqui, a faca coloca a questão de... necessidade também de fazer uma crítica intensiva sobre a comunicação social portuguesa na construção de retóricas e narrativas sobre quem são os refugiados, suas causas, ou seja, a comunicação social, que diversas vezes não demonstra quem são as causas daqueles refugiados, a comunicação social está... só construí narrativas que alimentam, como se fosse, na Pinal da Paz, de que eles chamam de racista rica. Muito obrigado. Não sei se não havíamos já mais... se não havíamos já uma segunda questão. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, saudar a Câmara Municipal de Lourdes pela Organização da Mesa Redonda e, em segundo lugar, dar-nos parabéns à mesa pelas excelentes intervenções que nós tivemos e acrescentar-se só aqui um bocadinho da história e depois fazer a questão. Eu estive há quatro meses atrás na Croácia, fiz parte da caravana Aylan Kuri e nós estivemos a entregar tudo aquilo que foi os bens recolhidos a nível nacional pela sociedade civil e entregues e continuamos a achar que o povo português está receptivo, apesar de alguns comentários contra os refugiados, a maioria do povo português está receptivo à questão dos refugiados e penso que isso já é muito bom. A minha questão que se coloca neste momento é sabendo nós que existem milhares de refugiados na Europa ou é tentar atravessar e entrar na Europa, porquê que a recolocação está a demorar tanto tempo? Portugal neste momento já deveria ter mais refugiados no nosso país integrados, mas parece-nos a nós que isto está a chegar gota a gota quando a Grécia está num momento de caos devido à quantidade de refugiados que tem. A minha pergunta é o que é que se passará para que esta recolocação não esteja a ser tão rápida como nós gostaríamos que fosse? Talvez uma terceira pergunta antes de passarmos à mesa. Os jovens que estão ouviu... Os jovens ainda estão muito ativos com os olhos, não querem verbalizar o que nos vai... Então se calhar passamos à mesa e vamos tentar também do nosso lado dar uma resposta. Não sei se sobre as duas questões que foram colocadas, se alguém de particular quer responder, como assim, ou seja, não há. Vou ser muito rápido sobre a questão da comunicação, com uma constatação e um exemplo. A constatação é de que os... A questão dos refugiados é como todas as outras para a comunicação social. A comunicação social hoje, no essencial, gere-se pelo lucro. E se ela se gere pelo lucro, torna notícia aquilo que vai gerando audiências. E aquilo que, a partir do momento, a importância de gerar audiências significa que nem deslucro, logo, deixa de ser notícia. É assim que assistimos a ondas. A ondas é a onda da guerra da Síria, que depois baixa. Depois agora é os refugiados, que esteve no alto, baixou. Para muita gente poderia dar a sensação de que os problemas deixam de existir ou perdem valor. Na verdade, eles agravam-se muitas vezes. Em si mesmos têm características que não são levadas ao fundo. Muitas vezes as causas não são conhecidas. E as pessoas ficam, digamos que, apenas meio informadas, o que quer dizer, na verdade, desinformadas. E o exemplo que eu vos quero dar, são dois, aliás, muito rápido. Um deles, que foi focado aqui por este amigo, a questão da colónia. Como se lembra, na noite de ano novo, houve um alarido imenso sobre, e isto caiu numa altura em que o problema dos refugiais era focado como um potencial, uma potencial ameaça terrorista. E isto foi muito trabalhado na questão de colónia, em que houve uma operação, evidentemente, pode até ter sido preparada e organizada, um que culminou na violação de numerosas mulheres, e os responsáveis foram imediatamente identificados como sendo, no geral, os refugiados. Ninguém, depois, na comunicação social, teve o cuidado de acompanhar o assunto e testemunhar o desfecho que eu agora vos divulgo. Foram presas 52 pessoas, só três eram refugiados. E nem foram dos intervenientes, que estavam apenas no sítio onde se processou, porque eram mesmo refugiados, não tinham para onde ir. Portanto, digamos que para a generalidade das pessoas, ficou conhecido como sendo uma atrocidade cometida por refugiados, e, afinal, a polícia procurou que não havia refugiados, ou que havia três, cujos papéis nem sequer foram muito bem esclarecidos. Portanto, isto é que dá uma ideia do que é a comunicação social. Outro aspecto, este ponto também é ainda muito mais grave, sobre essa falsidade que está a ser utilizada, os refugiados como uma alavanca do terrorismo. Quem seguiu, e alguma comunicação social seguiu, mas é preciso que tente fazer algum esforço em procurar esta comunicação, quem seguiu as biografias dos autores, dos atentados terroristas em França, quer um de 13 de novembro, quer um de um chão oriental em 7 de janeiro, não só não têm nada a ver com refugiados, eram franceses de segunda geração, portanto, filhos de pais oriundos de outros países, mas eles já nascidos em França, e no fundo, com toda a sua vida, fiquei em França, e aqui esta questão, que vida? Ora, eles foram vítimas de desemprego, do desemprego fortíssimo nas áreas de trabalho de qualificar, foram vítimas de segregação espacial, ou seja, no fundo, a sua vida passou-se em guetos, e eram as vítimas preferidas dos controles policiais excelentes em todas as suas áreas de habitação. Ou seja, eram em potência os revoltados, que foram cativados pela região, e pelos grupos que recrutam, para levar e para depois enviarem de volta, mas aí sim, não através do projeto, mas já no sistema de uma organização turista-pandestina. Portanto, são elementos, e são exemplos, que podemos ter em consideração, quando realmente, perante a comunicação social em geral, sobre estes problemas. Muito obrigado. Há mais alguém, uma vez, a pergunta que quer comentar, ou me alimenta a segunda pergunta, tem que ir a manter a resposta. Doutora Teresa? Obrigada. Relativamente à pergunta, sobre a lentidão, em que Portugal está a receber os retornados, que é obviamente muito pertinente, eu diria que, que não é só Portugal, não é? Que este programa de repubrocação, que foi aprovado no dia 23 de setembro, de que os Estados-membros, 27 Estados-membros, os 28 Estados-membros da União Europeia, deviam acolher, no braço de dois anos, 160 mil refugiados, e dos quais Portugal se comprometeu a receber 4.554, no início do mês de fevereiro, não é? No mês de fevereiro, só chegaram a cerca de 32. E ao mesmo tempo, o doutor Pui Marques foi muito explícito, no ritmo, enfim, tão dramático e tão intenso, com que chegam as pessoas às providentes da Turquia e às ilhas da Grécia. Portanto, há aqui uma contradição. No todo, na Europa, foram recolocados menos de 500, também, portanto, não é um caso só português, do que podemos dizer que aqui é realmente uma falta de vontade que viram para Portugal, isto é uma questão que... E aí, há uma preocupação, como estão a ser geridos os hotspots, onde estes refugiados deverão estar, há alguma falta de transparência, talvez, o professor Pai Marques tenha mais, se há algumas notícias sobre isto, mas, de facto, não estão a ser operacionais. Eu acredito que, a partir de agora, haja um novo impulso e que as chegadas vão ser mais populares. Neste intervalo, obviamente que eu entendo que há muitas pessoas que desesperam e vocês foram um exemplo disso e quiseram participar em termos individuais, para, de certa maneira, socorrerem algumas vítimas e terem aí um papel particular. De facto, estas atitudes têm também que ser um bocado cuidadosas, porque há toda uma estratégia de intervenção a nível nacional que é coordenada pelo Serviço Estrenguas e Fronteiras, onde existe um grupo de trabalho, e que tem como consequência termos uma organização mínima, e uma organização, enfim, mínima, mas consistente, para este mesmo acolhimento, através de desenhar planos de prevenção local e através da redistribuição destas pessoas pelo nosso país. Não sei se o Dr. Primar quer complementar. O colega, não? Então, fazemos uma última ronda de perguntas. Sim, de subsistir, naturalmente. Temos ali um jovem? E só se apresentá-los também. Ah, eu sou o Dr. Brasso Figueiredo. E escreva-se? Ah, para solta. E a minha opinião é o que é que Portugal, e mais concretamente os indivíduos e até mesmo nós, enquanto jovens, podemos fazer para contribuir para toda esta situação dos refugiados e para a integração dos meios. Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Aproveitem agora. Não? Ali que é a senhora. Boa tarde. É o meu nome, é Nazaré Reis. Eu só pretendia mais algum esclarecimento sobre os corredores. Esses corredores que não são criados, porquê que não são? O que é que impede a utilização desses corredores para transportar as pessoas? E onde é que eles iriam buscar? Visto, se ganhar a Síria não seria possível. Não é? Mas que, pelo menos, evitassem que eles atravessassem, que eles tivessem de atravessar o mar. Obrigado. Então, se calhar, passava já ao Dr. Rui Marques para responder. Obrigado. Então, começando pela segunda questão, pois vamos à primeira. os corredores não são criados por falta de contato político. De ponto final, não é preciso grande explicação. Não há mais nenhuma razão porque não se quer criar. E era óbvio qual era a lógica de funcionamento, ou seja, a partir dos países limites onde existe o maior sobrecarga de chegada de refugiados que fogem da guerra, isso quer dizer, como já aqui foi sublinhado, Jordânia, Líbano e Turquia, haver canais seguros para fazer chegar distinto sem ter de passar o teste de sobrevivência e se não há de muito enterrado. Quer dizer, o que nós hoje em dia impomos é que só quem passa o teste de sobrevivência é que pode ter eventualmente chegado a um sítio de seguro, o que é profundamente sumário, neste sentido, nós temos que dizer sobrevivem ou não e os que sobrevivem então conseguem chegar a território potencialmente seguro. é óbvio que era isto que devia estar a acontecer, era óbvio que era este o caminho, mas se falta a vontade política europeia não tem sido por aí. Há, no entanto, e eu gosto muito da ideia de todas as tribunais que aqui vos trazia, alguma esperança para o futuro, porque se nós perdemos a esperança então perdemos a energia de lutar por alguma coisa, que é, nomeadamente, este plano conjunto União Europeia-Turquia pode vir a desenvolver esta lógica de uma rota segura dos fugirados a partir da Turquia sem terem que passar o Mediterrâneo para a Europa. Vai haver Cimeira agora dia 6, esperando que se possa avançar nisso comigo. Mas é fundamental. Mas eu estou, curiosamente, a minha europeia está toda preocupada com a Turquia porque é a partir da Turquia que chegam mais refugiados, mas não está preocupada com quem devia estar mais preocupado como se ele falou logo ao que eu referia. Quem está em situação mais difícil é o Líbano e, portanto, com quem devíamos estar a postar em nosso socorro era o Líbano. Porque a situação do Líbano vai ser, se não for nada feito a curtíssimo prazo, a próxima guerra. Porque vai pela PSAD. Porque os sistemas de saúde, os sistemas de educação, os sistemas de recolha de lixo, os sistemas de água, está tudo pela PSAD. Porque foram organizados por um determinado número de pessoas num país com um PIB palpérrimo que sofreu várias guerras, várias invasões, tem a pressão do sul do oeste de Israel, que teve a sigla até 2016 ocupada e, portanto, o Líbano vai pela PSAD. E há toda a gente está a avisar disso, toda a gente agradece o sinal e só quando o Líbano entrar em guerra outra vez é que as pessoas foram um draco que deviam ter feito alguma coisa antes. E, portanto, esta opção da Europa por trabalhar com a Turquia é justa, mas é egoísta de novo. Ou seja, estamos a trabalhar com a Turquia porque é daí que vem a nossa principal preocupação porque é sobre aí que estão chegados os ideais. Não estamos a trabalhar com quem tinha maior necessidade do nosso apoio que é o Líbano. A segunda questão, só da minha opinião e passando para os meus colegas, eu acho que a tua pergunta é crucial, eu gostava muito, porque estão aqui e muita gente na aula, gostava muito de vos deixar esta mensagem. Nós vivemos num tempo que é muito mais importante para o vosso futuro do que imaginam. e estamos num combate de ideias. Estamos com dois mundos diferentes e é preciso que alguém seja a voz dos refugiados. Alguém que não tenha vergonha, que tenha coragem, defenda a voz dos refugiados. Defenda estes homens, estas mulheres, estas crianças que precisam de um sítio seguro para reconheçar a sua vida. E todos nós podemos fazer isso. No exercício de cidadania, à nossa volta, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as instituições onde estamos. Podemos ser a voz dos que não têm voz. Podemos também ser a casa dos que não têm casa. Como a sociedade portuguesa, e nesse sentido concordo claramente com o que o José Góbal dizia, em Portugal nós temos muitas razões para nos orgulhar do que estamos a fazer. Uma das coisas, enfim, que diziam e que é uma tristeza enorme ouvir nestes dias na Grécia, enfim, contava-lhe o que estava a acontecer em Portugal, como é que as coisas estavam visadas em Portugal e como é que que íamos trabalhar e eles diziam finalmente uma boa notícia da Europa. Finalmente alguém que se está a organizar, alguém que se está pronto, mas era uma coisa, porque se é verdade que só foram recolocadas 400 pessoas neste repósito da recolocação, o mais dramático é só terem em vivo pouco mais de 3 mil ofertas de recolocação em relação aos 160 mil que foram propostos. Quer dizer, imaginam-se, sentaram-se numa sala como esta os dirigentes europeus e disseram para nós garantimos 160 mil gares. E depois, no dia seguinte, vamos ver quanto é que cada um garantiu da sombra de todos dá 3 mil. Então, e os 157 mil que faltam? Ah, ah e tal, como dizia o outro, não é? Nós precisamos, a única coisa que salvará a Europa verdadeiramente são os seus cidadãos. Isto, claro, se acordarem, se levantarem. Se forem a voz, nós não têm a voz. Obrigado. Se calhar passávamos ao nosso colega do CPPC. Eu começava precisamente pela pergunta do que é que podemos fazer para ajudar os refugiados. E com a quantidade de jovens e estudantes aqui, e depende muito de vocês, é assim, criar um mundo melhor. Eu digo isto com um sorriso porque é nisto que nós trabalhamos, nesta esperança e nesta urgência, porque não é só uma questão de ajudar os refugiados. Quando nós falamos da questão na Síria, e eu acabei agora de receber, pronto, por causa do CPPC tentar sempre receber as notícias conforme vão acontecendo, e parece que a Rússia e os Estados Unidos chegaram a um um rascunho de acordo para processar fogo na Síria para o dia 27. Mas neste momento, não só é urgente criar um mundo diferente por causa dos refugiados que precisam da nossa ajuda, mas porque o futuro de nós todos pode depender disso. Neste momento da Síria, para além de um conflito que origina um número enorme de deslocados, estão em lados diferentes, dizendo que todos combatem o terrorismo, mas estão em lados diferentes as maiores potências militares mundiais, potências nucleares. portanto, esta necessidade urgente de fazer algo para aqueles que fogem é também uma necessidade urgente de garantir a todos nós um futuro de paz, porque a paz, apesar de ser também algo que se calhar ainda não dá lucro e não aparece muito nas notícias, a paz a nível mundial é algo que está neste momento muito frágil. Os conflitos são cada vez em maior número a xenofobia e as forças de extrema direita na Europa estão a ganhar uma força assustadora em vários países e portanto, acho que aquilo que podemos fazer pelos refugiados e volto ao mal que já várias pessoas disseram e também disse que são pessoas exatamente iguais a nós é algo que também fazemos por nós próprios que é garantir um mundo mais justo um mundo em que a agressão não pode ser a ferramenta para tentar impor a vontade de uns sobre os outros e o acreditar nestes valores nestes valores da solidariedade da paz impede as políticas que originam estas agressões portanto, ter sempre presente que é necessário um mundo mais justo serve para ajudar um dos refugiados serve para todos nós para todos os seres humanos e é nisso que nós trabalhamos ao contrário disso eu ainda não tive tempo até porque é um documento confidencial da União Europeia que alguém depois no LiquiLix há pouco tempo não há corredores seguros porque aquilo em que a União Europeia tem estado a gastar dinheiro é impedir que as pessoas atravessem o Mediterrâneo portanto, é exatamente porque não há vontade política há aqui um relatório do Sr. Almirante Italiano que é o responsável por impedir que os traficantes é o combate ao tráfico humano para impedir que o problema chegue ao lado do mercado Mediterrâneo e ele tem vários problemas diz que tem sido um sucesso por exemplo a rota que sai que atravessa meio do Mediterrâneo cai muito a rota pela Turquia é a que neste momento está a aumentar mas só para voltar mas só para voltar a parte como a destabilização dos países está na origem do problema muito rapidamente ele tem um problema porque ele tem estado a aguar em águas internacionais e aí diz que tem um problema relativamente controlado mas tem uma dúvida sobre o que é que há de fazer das águas territoriais da Líbia porque não existe Estado não há ninguém capaz de patrulhar aquelas águas a União Europeia propõe-se neste mais um ato de ingerência mas ele coloca a questão que é eu ao uso da direita internacional não sei o que é de fazer às pessoas que apreenderem águas nacionais líbias portanto se calhar devíamos permitir que a Líbia desenvolvisse uma barra da costeira para resolverem eles o problema e é para em que podíamos chegarmos a este nível completo de caos nas relações internacionais que eu volto ao que disse nem nisso neste último intervenção que é a solução para ajudar é acreditarmos na tal questão dos valores diferentes e na defesa de um mundo mais solidário e de paz Obrigado Muito bem Eu creio que sim O que fazer aos jovens eu apelo que não se contentem com aquilo que ouvem e com aquilo que ouvem na comunicação social se todos os dias com mais longe com mais fundo procurem informação alternativa e que se mobilizem com essa formação alternativa para dar a conhecer uma outra realidade mais próxima da realidade Sobre os corredores humanitários e sobre os tráficos eu de facto também considero que os corredores humanitários além de uma falta de vontade política eu creio que há esta vontade política ainda se reflete de uma maneira mais negativa que é favorece de facto os tráficos no fundo esta falta de vontade política está diretamente aliada aos traficantes refugiados que é o que acontece eu só uma informação que não mereceu o caribeu aquilo que que é um drama e que não foi divulgado em toda a sua extensão há 10 mil crianças a quem as autoridades perderam o rastro 10 mil crianças já registadas no interior da União Europeia portanto passaram as portões externas da União Europeia e hoje as instituições europeias não sabem onde estão 10 mil crianças atendendo a que segundo o número de outubro e barcos há um terço das crianças dos refugiados que chegam são crianças creio que há também muita gente que pretende tirar vantagem uma vantagem repugnante desta situação mas há de facto gente que tem muito poder e vontade de fazer esse aproveitamento 10 mil crianças é um drama de facto Doutora Teresa se calhar com a sua intervenção continuamos também só Muito rapidamente é unânime a questão que não a falta de vontade política para resolver o problema dos corredores humanitários mas as organizações as instituições organizações não fundamentais e o acto que o defende também que pode haver outros dispositivos através não só de vistos humanitários que favoreçam a entrada destas pessoas na Europa como também as reunificações familiares como uma política de reinstalação mais ativa que possam que possam facilitar digamos as viagens destes países em crise para a Europa quando necessário de fato foi aqui apontado o Liban como a Líbia enfim países que estão completamente também em um estado muito avançado de degeneração interna e de conflitos e a comunidade internacional obviamente não olha para isto sobretudo os países europeus mas eu pedi para falar porque não podia deixar a passar esta oportunidade também de dirigir uma mensagem aos jovens e na base da pergunta tão pertinente deste jovem o que é que nós podemos fazer e eu acho que também como todos nós aqui presentes que vocês podem fazer muito vocês são o motor e são o futuro o futuro que desde já através das escolas da da associação de outros estudantes para debaterem os temas nós temos tido vários convites também para ir às escolas debater convosco penso que é muito importante defender os valores estes valores como certos e recuar sobretudo os sentimentos de medo e 19B ok só mesmo para concluir antes passar a palavra à senhora vereadora que encerrará a sessão dá-vos também um pouquinho nota daquilo que tem sido em Bruxelas alguma discussão em torno desta matéria eu tenho estado em representação de Portugal numa rede de pontos nacionais por estes temas e eu diria que há finalmente uma noção de que há uma tensão entre dois grupos se quiserem dois blocos de países uns que eu diria não querem nada para mim e paradoxalmente são até países que têm muita pouca porcentagem de imigrantes na sua população residente reparem que países como a Mongria que já aqui falámos a Polónia a República Checa a Eslováquia são países que têm menos de 1% de população imigrante portanto isto é mais ou menos como na nossa esfera pessoal normalmente desconfiamos daquilo que desconhecemos e vice-versa quanto mais desconhecemos mais menos temos o desconhecido e estes países à sua escala nacional não deixam de simbolizar um pouquinho isto do outro lado temos aqueles países que já não têm efetivamente capacidade no curto prazo para aquilhar mais e o problema é este é que há um desequilíbrio que países como a Alemanha em 2015 receberam 1,2 milhões de refugiados países como a Suécia e a Suécia tem menos habitantes no Portugal tem pouco menos de 10 milhões recebeu 163 mil recrentes de asilo dos quais 35 mil eram efetivamente menores estrangeiros não acompanhados o senhor diz que tem criação contava uma história numa aldeia no norte da Suécia em que uma aldeia que tinha mil habitantes recebeu 4 mil recrentes de asilo imaginem o que isto significa há de facto um desequilíbrio estrutural que competiria efetivamente por via deste mecanismo que todos aqui falaram de solidariedade de redistribuição destas pessoas de forma equitativa e justa 4 mil e 500 em Portugal é perfeitamente gerível assim como é 15 mil aqui ao lado em Espanha assim como estes números profissionalmente face à vida de todos os países serão perfeitamente geríveis a questão é que nesta redistribuição e qualitária há alguns países que não querem nada fazem com que outros países tivessem que receber tudo e isto é naturalmente insustentável e portanto foi também com muito agrado que vimos em Bruxelas duas iniciativas que vão ocorrer brevemente uma delas é a ideia da revisão do regulamento W3 W3 é tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar no fundo o controle externo da fronteira europeia até que depois houvesse essa restribuição equitativa não estando a funcionar vai ser revisto e depois há uma coisa que nós ainda não falamos aqui nesta sala mas que é muito importante que é as estimativas variam consoante as fontes mas pelo menos que 50% das chegadas à Europa não sejam de nenhum que vivemos que tenham direito ao estatuto de refugiado portanto mais de metade das pessoas que estão a chegar são requerentes aliás são migrantes económicos e portanto o que é que nós fazemos com estas pessoas a Europa neste momento não tem formas de chegar a Europa devia regular também para estes que não são requerentes de asilo portanto foi muito importante também ouvir e a discussão que começará brevemente de que a União Europeia finalmente acordou para a necessidade de haver canais legais para a vinda para a Europa e se nós não tivermos estas duas peças bem almeadas num efetivo sistema de asilo e um sistema para migrações locais econômicas para a Europa nada disto funcionaria eu terminaria só dizendo que a terceira peça deste puzzle que nos foi também apresentado e eu estou naturalmente à vontade para o dizer porque a ideia como ponto focal nacional é que esta informação seja também trazida ao país é que vai ser criada não só uma rede para a integração e a Europa aqui também começa a perceber que algum deste edifício tem que ser construído com o seu esforço de juntar efetivamente em torno de uma rede europeia para a integração estes países estes Estados-membros como pela primeira vez que eu vou falar de um plano de ação europeu para a integração dos refugiados e dos imigrantes e portanto este eu diria se quiserem assim eu vejo tudo isto como mais uma contra ação de um parque de um fenómeno migratório não é ainda agora já vai dar muito tempo vai continuar nas próximas décadas nós temos hoje em dia 230 milhões de pessoas em mobilidade no mundo já vai a caminho dos 250 com estes produtos refugiados e o mundo vai ter que mudar e portanto se quiserem se permitem agora não pretende ser pedido mas como moderador não consegue ficar galado é importante que os jovens façam esta pedagogia ativamente nós vemos hoje em dia as maiores barbaridades ditas no pátio da escola no facebook não deixem que a ignorância e a presença façam poder a vossa voz e a vossa voz pode não ser mais do que influenciar naquilo que é o alcance dos meus braços eu consigo tocar a crescedora vereadora e o doutor Rui Marques já são dois já vou nos publicando se eles fizerem isso com os amigos e a família deles já somos mais e hoje em dia vocês devem efetivamente quando vêem situações destas de injustiça não ficar calados agirem dizerem o que querem o que pensam e aquilo é que acreditam verdadeiramente obrigado acho que foi um bom debate obrigado também pela vossa participação e terminamos agora então com a senhora vereadora que fará o encerramento obrigado a todos muito obrigado muito obrigado e a paz nesta etapa de vida que será ainda bastante longa e que será também determinante da nossa participação e a paz constrói-se também exigindo que o poder político respeite a condição humana aqui na Europa mas no resto muito defende-se a paz exigindo que os interesses económicos não estejam à frente do interesse das pessoas dos homens por nossa parte continuaremos a trabalhar nas escolas com todas as instituições locais independentemente de serem mais jovens ou menos jovens para que este tema tenha uma reflexão séria e sobretudo que faça em cada um nascer a vontade de participar nos alunos nosso passeio privilegiado continuará a ser sempre do CPF onde com quem aprofundaremos as nossas situações e estaremos disponíveis para braços abertos abrir os outros abrir os braços aos homens que fazem parte deste mundo que é um só e onde a nossa obrigação a enfrentar ser humanos é estarmos de facto solidários uns com os outros na construção da paz na construção de um melhor para a mesa também a luz de mesa quem humildemente me deixaram ficar sentada agradeço do fundo do coração a vossa presença aqui mas sobretudo o trabalho que tenho feito em prol desta causa muito obrigada 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 a todos deixamos a todos a continuação por favor obrigada 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 obrigada